A CIDADE NO BRASIL 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 Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição É meio ali Maca, a mecânica deu Morreu, morreu, Maca morreu Trágico, trágico Ai, tem muito bicho aqui Ai Você também trepa Cara, cinco linhas Cinco linhas De Magic Potion Mais que cinco Olha isso, família Mais que cinco linhas De Magic Potion, falhando Olha isso, mano Que merda, sabia não? Cai o CIEG No RP Choquezinho no AK e Felipe na D Essa é a formação Acho que eu fui Quer ver? Alguém que ele fez, galera Depois do novo Clyde É, mano Eu acho que os bots foram de F Tá, rapaziada O porquê que eu acho, mano? Vai fazer três dias Contra a data dos bots Eu não contrei mais nenhum Pelo menos agora Agora que o Chiba atualizou Está com o Clare de 14 Não encontrei mais nenhum bot No momento Tá em extinção E eu posso falar com clareza Sem ficar falando Tipo, é Tem que ser uma teoria Porque eu sou o cara Que bota a mão na massa Eu vou atrás dos bonecos Em diversos servidores Procurando pelo site Os Skite Online, né? Entendeu? E na minha opinião Os bots foram de F, mano Vai fazer três dias Procurando aí na madrugada E não encontro mais nenhum Isso é bom ou ruim? É bom o quê? É bom pro game, né? Mas agora E a lancheira, né? A lancheirinha do bot Trágico Trágico No momento Eu tô tendo atrás De um cara aqui Vai estar na mão O sistema das tasks De hoje Do Rubinote Vai ser substituído Ele vai ser totalmente Removido do servidor Todo o seu progresso Que você acumulou até hoje Ele vai ser compensado Com uma bonificação Que a gente vai dar De acordo com o nível Que você chegou Ponto Esse é o final Do sistema de hoje Isso vai ser anunciado Com pelo menos Uma semana de antecedência Quando for ser retirado O novo sistema Vai entrar Substituindo esse E vai ser muito mais completo Ele vai ter um sistema Com NPC de trocas Um sistema de uma moeda De recompensa Que vai ser os task coins Itens cosméticos De recompensa pra vocês Uma nova ordem de monstros Monstros novos Nessas salas Então vai ser um sistema Muito mais completo E atrativo Vão ter itens Que você só vai conseguir Obter também Através desse sistema As salas vão ser novas Tudo vai ser novo Isso vai entrar Em setembro No Rubinote E nós vamos avisar Com pelo menos Uma semana de antecedência E não perguntem mais Sobre isso A batalha entre a luz E a escuridão Está prestes A recomeçar Conheça Astéria Um mundo com mais de 200 locais de hunt Que outfits personalizados Arena de bestiário Recompensas por level Novo sistema de pesca Passe de batalha Nova fórmula De progressão de skills Que é a roleta da fortuna Descubra os mistérios De Astéria Crie já sua conta Em astériaot.com.br E baixe agora Então pessoal Uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like Ativa o sininho E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite Tchau Tchau Tchau